Será que eu vou conseguir bater no guarda e roubar a joia? Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, nossa, tô com um porrede já. 3, 2... Toma! Tadinho, tá dormindo. Dorme, guardinha do coração. Agora eu vou roubar a joia. Ela é minha! Assalto concluído. Power! Olha, boneco do gato galáctico. Hoje a gente vai jogar os jogos de ação mais legais para o celular. Pessoal, se preparem, porque hoje eu vou mostrar muitos jogos de ação grátis para o seu celular. Vamos lá, melhorar. O que a gente melhora aqui, galera? Velocidade, furtividade ou ganhos offline? Eu vou de velocidade. Hum, é isso. Vamos lá, galera, eu tô pronto. Olha só a minha cara de ladrão. O guarda tá olhando para a joia, galera, não tá olhando para mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, já peguei o porrente. Uou! Toma essa! Eu vou pegar a banana dourada. Que joia é essa? Eu quero a banana dourada. Ok, galera, agora eu vou bater no guarda com uma galinha de borracha. É como se eu batesse com o boneco do gato galáctico. Só que ao invés de ser uma galinha, é o boneco mais criativo de toda a galáxia. Ok, dessa vez eu vou melhorar a furtividade. Eu tô mais furtivo. Vamos lá. Vou pegar esse guarda, hein, galera. Ele nem vai me ver. Ó, ó a galinha. Ó a galinha. E toma! Meu Deus! O outro guarda tá vindo na minha direção. Se esconde! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí, ó. Vamos pegar ele de costas agora. Toma essa! A galinha é muito poderosa. E agora eu vou pegar esse vaso Ming. Uuuu! Olha lá. Vambora! Olha só, é um abacate. Ok, o abacate é muito valioso. Mas não é esse que a gente tá aqui. Olha só, galera. Agora eu tô com... Nossa! É uma pistola de choque muito forte. E ela tem um alcance muito maior. Olha lá. Cuidado, que esse cara vai me ver, hein. Vou dar um tiro de choque nele, ó. 3, 2... Já! Que da hora. E a gente vai pegar o abacate dourado. Sim! Muito valioso, nossa. Vou até fazer um guacamole dourado com ele. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vou botar com a galinha. Toma! É! Ok, agora temos lasers. Vamos lá. Missão impossível agora. Eu tenho que passar na hora certa. Ó. 3, 2... Vai! Consegui! Boa! O que é isso? É um rolo de papel higiênico dourado. Os tesouros estão ficando cada vez mais esquisitos, não estão? Ok. Esse aqui parece difícil. Ele tá armado. Nossa. Ok, galera. Vamos pegar ele de lado, hein. 3, 2... Vai! Opa! Ok. Ele de lado, galera, é mais difícil, viu? Tá. Espera. Olha lá. Lá tá o tesouro. É uma clava. Ok. Oi! Ah! Não, não, não. Sai, 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 sai. E agora? E agora? Em 3, 2... Toma essa! Boa! Conseguimos! A clava encantada! Agora eu posso quebrar um vaso na cabeça dos guardas. Tipo assim, ó. Vamos lá. Olha o vaso. E... Nossa! Essa doeu. Qual é o tesouro agora, galera? Vamos lá. Foi! É um quadro lindo. Nossa, é um quadro lindo de uma jangada. Excelente. O próximo jogo se chama Death Incoming, em que eu sou basicamente a dona morte e eu tenho que sabotar as pessoas pra elas encontrarem o seu destino final. Olha só. Tem esse cara andando no celular. Ele deve estar falando com vários amigos no WhatsApp, mandando áudio, né? Ou melhor, que nem eu faço. Fico mandando a roupa. Vamos lá. O que eu faço? Pegar a tesoura. Ih, eu não posso colocar nele a tesoura? Não posso. Viu, boneco do gato galáctico? Você achando que ia ser simples? Tá, ele tá falando pra colocar a tesoura. Ah, ok. Nossa! Coitadinho. Já era. Entendi como funciona. Vamos lá. Ok, se eu pegar o sabonete... Ah, tive uma ideia. Vou colocar aqui. Funcionou. Nossa! Eu nem sei o que eu fiz, mas ele... Ele encontrou o seu destino. Ah, não. O cãozinho não, galera. O cãozinho não. Tá, eu vou pegar aqui. Tá. E vou... Botar. Nossa! Esse cara sim encontrou o seu destino. Ele foi fisgado como um peixe. Vamos lá, eu ganhei uma roleta. Vai! Gira a roleta! Ai, tomara que seja uma coisa legal. Mil dólares! Pra que serve isso? Eu não sei. Será que eu posso comprar roupinhas pra morte? Vai ser legal, hein? Tá girando outra, tá girando outra, vai, 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 vai. Uau! Uma ferramenta! Eu quero! Nossa! Agora a dona morte ficou mais legal. Maneiro, vai. Ó, o que vai acontecer com esse cara? Enforcado. Vamos ver. E se eu colocar... Ah, pera. E se eu sacudir essa garrafa, hein? Ou então eu colocar... Isso. Ai! Mano, nunca faz sentido. A gente acha que é com uma coisa, mas é com outra. Zumbis! Não sei se eu devia estar jogando o jogo. Vamos lá. Gado perigoso. Hum, o que eu faço com esse gado? Ah, tive uma ideia. Eu vou sujar ele de vermelho. Agora vem o boi! Cuidado! Nossa! Boneca, calado, calado. Esse jogo você não pode ver. Tem que fechar os olhos com isso aqui, ó. Ok, vamos ver. Essa mulherzinha tá no caminhão aqui. Eu acho que eu vou é colocar uma caixa na frente. Nada aconteceu. Ah, e se eu fizer essa outra caixa aqui? Eita! É, era isso. Tá, galera. O mergulhador é perigoso. E se eu pegar a piranha, dar uma mordidinha nele, agora vai vir um tubarão lá atrás, porque o tubarão gosta de sangue. E é isso que aconteceu. Ok, é hora do arqueiro. Deixa eu pegar essa pedra e colocar aqui. Olha isso. Não! Meu! Esse é o jogo mais errado que eu já vi. O nome desse jogo é Slapstick Fighter e é basicamente um jogo de física de luta. Vamos lá, galera. Vamos começar. Ok. Esse é o meu oponente. Não tá muito justa essa luta, mas vai lá. Eita! Ok, ele é mais forte do que eu imaginava. Uou! Toma! Aê! 2x1 pra mim, vamos lá! Toma esse super... Soco. Eita! 3x1. Oh, bloqueei. Pimba! Opa, não deu. Olha o soco! Toma! 4x1, galera. Tamo ganhando, vamos lá. Eu vou dar um super... Soco! Toma! Ganhou a primeira luta. Bom, não tinha como não ganhar. O cara tava preso. Eu acho que agora vai ficar justo, galera. Vamos lá! Só que o chão tá deslizando muito. Vem, vem, vem. Eu bloqueio. E eu bato. Toma! Nossa! Uou! Nossa! Toma! Legal, hein? Vambora. Bloqueia! E bate! Toma essa! E a! Bum! Nossa! Ela desmaiou. Vamos lá. É hora. Vai! Toma essa! Pim! Ai! Uau! Que socão! Toma essa! Yeah! Vai! É a sua vez! Toma! Nossa! Acabou! Acabou! Ganhei! Ganhei! Já era! Yeah! Vamos lá! Bate! Toma! Aê! Vai, vai, vai! É isso! Tô ganhando muito dinheiro! Vai, 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 vai! Toma! Mais um! Vai! Aê! E o último soco. Agora a cabeçada. Só mais uma cabeçada. É isso! Conseguimos muito dinheiro. E agora, galera? Olha só! Eu tô com uma faquinha na mão, é isso? Uau! Nossa! Não tem como! Isso aqui é a melhor arma do jogo? Olha isso! Como é que eu vou perder com um projétil desses? Não tem como! Chegou a hora do chefe, galera. Ele até tem uma cicatriz no olho. De tanta história, de tantas batalhas que ele... Perdeu, porque eu vou quebrar ele na porrada. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá! Yeah! Uh! Yeah! Yeah! Oh! Como é que dá voadora? Eu quero dar voadora, galera! Toma! Ele não é de nada. Toma o soco! Nossa! Ele é de muito sim, na verdade. Yeah! Ai! 2x1, galera! Essa é a melhor luta até agora. Vambora! Pimba! Pimba! Nossa! Boa! Que golpe! Que golpe! É agora, é agora, é agora! Yeah! Eita! Toma! 4x1, galera! A gente vai ganhar do chefe! É isso! Como é que eu vou ganhar? Vai ser com esse soco? Não! Vai ser com esse aqui, ó! O soco mais... Apanhei! Eu vou dar o soco mais fraco de todos! Toma! Aí! Ganhamos! Que da hora! Conseguimos! Bom, galera! Esses foram os jogos de ação que você pode baixar no seu celular de graça. E olha, se você gostou das minhas recomendações, se inscreve aí embaixo no canal. Não perde mais vídeos do Gato Galáctico todos os dias! É isso, galera! Hashtag somial! Um grande beijo! Dá tchau, tchau! Boneco do Gato Galáctico! Tchau! Valeu!